Antes de continuarmos os nossos exercícios propostos, vamos estar aqui fazendo uma rápida explanação quanto ao portal UDK. Então, estou no mesmo. Logo de cara você tem a Home, que tem um link aqui para a última versão, sempre vai estar isso como default. E alguns trabalhos, como o Samaritano, que fez muito sucesso aí na internet, Samaritano, e pode até se tornar um jogo propriamente dito, feito com a última versão, que é essa que você baixou. O Epic Cidadel, que é um jogo focado para a parte móvel, de iPad e iPhone, o Jazz, Jack Herbert, e enfim. E você vai ter aqui também um vídeo que você vai poder estar vendo aí o novo foco, que é a parte móvel da Unreal Engine. Em Features você poderá ver os recursos, então tem aqui os menus principais. Que recursos são esses? As novas ferramentas da Unreal Engine, diferenciando-a da versão 2.5. Então, por exemplo, eu quero ver sobre renderização. Clica aqui em rendering, ele vai mostrar qual é o novo diferencial, quanta renderização. Vai trazer aqui, sim, alguns screenshots, mas vai trazer informações técnicas. Essa parte aqui de filtro, ele vai estar te trazendo aqui uma explanação do resumo do que são as novas ferramentas da Unreal Engine. Showcase, você vai ter aqui os últimos trabalhos feitos por produtores independentes, que assim como você, que está fazendo esse curso, quer estar lançando aí um jogo de forma comercial, ou não, ou simplesmente um projeto particular, um projeto pessoal. Tem a parte móvel, que é a parte focada para o desenvolvimento de jogos de iPad e iPhone, que vai estar mostrando aqui quais são os recursos gráficos e técnicos para essa parte móvel. Inclusive, ele tem dois vídeos aqui, que é em iPhone e iPad, quanto mostrando aqui o novo foco da Engine para essas novas plataformas. E documentation, que seria a parte de documentação, você vai estar sempre aqui, eu vou jogar, por exemplo, aqui, vai, materials. Você vai poder estar aqui, toda aquela dúvida que você não sabe como fazer, por exemplo, desenvolvimento de um material com shader, né? Então, você clicou aqui em material, clicou em source, está aqui, ó. Eu tenho tutoriais, tanto com relação à versão 2, que é a versão anterior, quanto à versão atual, que é a versão 3. Então, cliquei aqui em materials, está aqui, ó. Já está carregando para mim, estou aqui alugado na internet. Pronto, está aí. Só deixar bem claro uma coisa, gente, ó. Estou aqui, ó, navegando, mostrando para vocês. Aqui tem um tutorial, claro, vai estar tudo em inglês, né? Criação de shaders, né? Mostrando como é que é o trabalho da criação aí de shaders com bump, reflexão, enfim. Está aqui só para vocês terem uma ideia dos recursos que o próprio portal traz para você. Vou dar uma volta. Aqui em license, que seria o licenciamento, ele vai estar mostrando para você justamente aquilo que eu já havia comentado na instalação da Win Engine. Sobre as questões de licenciamento e os seus formatos. Nus, sempre são as novidades, os últimos pacotes, atualização ou produtos feitos com a Win Engine. Entre outras coisas. Comunidade. Aquela, é ótimo, porque você vai ter aqui acesso ao fórum, onde você vai poder estar compartilhando suas dúvidas e seu conhecimento com outros amantes dessa Win Engine. E que, às vezes, estão até desenvolvendo projetos próprios. E a parte do download é aquela que já explanamos, que tem aí a última versão e as versões anteriores com o teu Win Engine.